Oi gente, meu nome é Lívia e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje o que eu vou fazer? Eu vou lavar os banheiros. Todo vídeo de faxina que eu gravo eu nunca mostro lavando os banheiros, nunca mostro mesmo. Porque sempre fica assim com preguiça e eu digo, ah, eu não vou limpar o banheiro. Hoje eu acabo nem gravando. Hoje eu vou fazer o quê? Vou dar uma geral e vou mostrar pra vocês. Não se esquece de logo já se inscrever no canal aí, deixando o like, tá? Que me ajuda demais, gente. Eu tô muito feliz que a gente chegou nos mil inscritos, né? E vamos lá, gente. Pra quem não me acompanha, pra quem não sabe, aqui em casa tem dois banheiros. O banheiro aqui, tá? Que é o principal, que tem o chuveiro, que é o do quarto. Aí, esse aqui. E tem o outro banheiro, que é o da cozinha. Que é só um sanitário mesmo e pronto. Então, esses dois banheiros que eu vou limpar hoje. Então, esses dois banheiros que eu vou limpar hoje. Olha só aqui como tá sujo. Pia também, gente. Tá bem suja. As paredes. Vou limpar tudo hoje, tá? Tudo, tudo. Ó, eu ligo o chuveiro e vou esfregando a escova pra ir desentupindo os buraquinhos. Aí, vou esfregando até a água que tá descendo bem legalzinha. Confesso que seria bem mais fácil desrosquear isso aí e tirar e esfregar, gente. Mas, eu já tentei, não consigo. É duro. Agora, já esfreguei. A água já tá descendo perfeitinha. Olha isso. Tá horroroso. Agora, gente, olha como tá descendo com perfeição. Eu vou limpar essa parte aqui, gente. Eu não sei se eu vou conseguir gravar tudo. porque eu tô sozinha e vou tentar, né? Eu vou conseguir gravar tudo. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal